Incrível, né? Imperdível mesmo. Bom, depois de quase 50 anos do golpe militar, São Paulo recebe a exposição Resistir é Preciso. Idealizada pelo Instituto Vladimir Herzog, a mostra já esteve em Brasília e depois da capital paulista segue para o Rio de Janeiro e também Minas Gerais. A isso no ano que vem. A exposição reúne obras de arte e documentos históricos entre 1964 e a eleição indireta do presidente Tancredo Neves em 1985. É uma oportunidade de relembrar como foi a luta pela democracia no nosso país. Fábio, como é que você fez a curadoria? Olha, o tempo passa, voa, né? Já se lavam 50 anos do golpe militar. Então, as gerações não viveram, felizmente, né? Esse período de chumbo, esses anos de chumbo. Mas muitas delas, aí o que há, infelizmente, não sabem, desconhecem os fatos desse período. É um olhar da resistência, mas é um olhar muito objetivo. Primeira vez, também, que nós expomos aos dois atestados de óbito do Vladimir Herzog. O atestado mentiroso, que ele teria suicidado, e o atestado de óbito recente. O Estado reconheceu que ele morreu em decorrência dos maus tratos no boycott. Depois, tem uma parte interessante, uma homenagem às pessoas que morreram, que são comprovadamente morreram em função da luta contra a ditadura. E nós temos hoje um elenco de 480 que são reconhecidos. O Claudio Tosi foi um dos artistas que mais resistiu. E o Tosi foi o primeiro a fazer seu screen, de suas obras, e distribuí-las em jogos de futebol, em saídas de fábrica. Então, havia uma preocupação da obra de arte sair do circuito da galeria, do museu, e ir para as massas. Um dos artistas muito importantes, que teve preso, foi torturado, e foi para o exílio, que é Sérgio Ferro. E nós trouxemos uma obra muito importante dele, chamada São Sebastião, em homenagem à Marighella. Ele faz essa relação, essa metáfora de São Sebastião, que é um santo do proto-cristianismo, ainda do período romano, quando há conversão dele para o cristianismo, e ele sofre as consequências dessa opção, e o imperador manda matá-lo. Depois de morto, de eliminato, ele volta a atormentar o imperador nos sonhos. Ou seja, é uma metáfora de que morrem as pessoas, mas não as suas ideias. Essa área daqui é muito interessante, porque você vê que as pessoas jovens, elas vêm nessa linha do tempo e param. E olham cada uma dessas coisas, e lêem esse texto, e parece que é uma história de ficção. Mas não é uma história de ficção, é uma história real, e que de repente ela até está com um destaque um pouco maior, por conta dos acontecimentos recentes aqui no Brasil, e com que continuam essas manifestações todas. Isso daqui foi um movimento da sociedade, onde diversos segmentos trabalharam de diversas maneiras para se manifestar contra aquele estado de opressão que existia. A música é riquíssima, a música é linda, maravilhosa, as obras de arte, e eram as peças, eram os movimentos, eram esse pessoal, esses artistas que fizeram esse país mudar.